Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vou começar esse vídeo fazendo uma saudação e um agradecimento a todas e todos que acompanham esse humilde canal. Estamos prestes a chegar a 27 mil inscritos. Como canal independente da Amazônia, isso é muita coisa mesmo, então daqui a pouco a gente vai estar anunciando o nosso 27k. Muito obrigado por acompanhar o canal há tanto tempo ou há tão pouco tempo, porque sei também que tem gente que acabou de chegar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para trazer um pouco de como foi o início dessa semana, que tive a oportunidade de estar em Brasília, Distrito Federal, portanto na capital, em alguns espaços que permitiram reivindicações locais. Junto ao Observatório do Marajó, tive a oportunidade de estar pela primeira vez dentro do Congresso Nacional, mais precisamente no plenário da Câmara, onde o representante do Observatório esteve fazendo uma fala sobre as preocupações e as demandas em relação ao litoral amazônico, mais precisamente sobre as questões da fórmula do Amazonas. Então, assim, como a Amazônia, como Marajoara, foi bastante significativo estar nesse espaço, que muitas vezes chega a ser até hostil para a gente, mas que onde são tomadas decisões. Então, foi importante estar presente nesse espaço, de que forma as decisões são tomadas, como se os deputados também possam estar encaixando nessas casas. A gente se referia principalmente à questão da exploração de petróleo na fórmula do Amazonas. Posteriormente, também tive a oportunidade de estar em uma das comissões, que são onde acontecem algumas sessões que não chegam aí para o plenário, mas que são votadas algumas questões. Tive, por exemplo, na comissão de Amazônia, de povos originários e tradicionais, onde também fizemos a nossa manifestação e também entendemos um pouco de perto como são feitos os trabalhos dessas casas. Temos aqui também registrar, pedir que se levante no momento, representação do observatório do Marajó. Luiz Barbosa, lá do Pará também, viu? Hoje o Pará está em peso. E Lute Guedes. E olhem, podem virar, fazer a leitura da faixa que eles trazem para nós, por gentileza. Obrigado, obrigado. É sempre importante voltar à Brasília, apesar de não ser a minha capital preferida, mas de onde tantas decisões políticas e tantos atropelos são feitos, eu acho que é importante que as populações tenham a oportunidade, não apenas de estar ocupando, mas também de falar e ser ouvidas. Então, foi com esse propósito que a gente esteve em Brasília. Música 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 Música